O cérebro funciona assim, tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. Se você brigar com o seu marido e dormir brigada, você vai brigar com o seu marido a noite inteira. Você pode até brigar, mas na hora de dormir tem que fazer as pazes. Entendeu? E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos em média 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Verdade? Um terço da vida você passa dormindo. Tem gente que até mais, não é? Um terço da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto isso vai alavancar a sua vida. Então, eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado e mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então, eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para que você nasceu? Eu, sei lá, há trinta e tantos anos atrás, fazendo essa técnica, eu descobri transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria.